Por acaso, você sabia que Mortal Kombat é feito com atores reais? É claro que você já sabia, porque isso aí todo canal do YouTube já aponta, nem curiosidade mais. Mas tem um detalhe que talvez você não tenha percebido. Do Mortal Kombat 1 e 2, o Mortal Kombat 3, vários personagens foram modificados, não eram os mesmos atores. Você já se perguntou por que isso aconteceu? Hum, tem um cheirinho que tem um caroço nesse angulo, né? Algumas pessoas já se perguntaram isso e tem algumas teorias. Inclusive uma foto do Johnny Cage falando sobre um outro jogo concorrente de Mortal Kombat. Eles acham que foi por causa disso que aconteceu. Mas não foi, você acredita? O buraco aqui é mais embaixo. E até o final desse vídeo, você vai ver que o Mortal Kombat foi processado por quem ele menos esperava. É isso que eu vou te contar hoje no Nerd Show. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Em 1992, uma empresa chamada Midway lançou um jogo de luta que ia mudar os rumos da história. O Mortal Kombat. Foi um grande sucesso nos fliperamas de todo o mundo. Tanto é que, quando faz sucesso, vai pros consoles. E lá também não precisa nem falar que os videogames fizeram muito sucesso também. A primeira ideia era de ser um jogo de luta entre ninjas, que foi uma ideia completamente descartada pela Midway ali de primeira. Porque a Midway tava muito interessada em um ator que tava fazendo muito sucesso nessa época, que era o Jean-Claude Van Damme. Que nesse momento fez muito sucesso em um filme que se chamava O Soldado Universal. E eles estavam doidos pra fazer esse projeto. Queriam colocar o jogo desse filme. Basicamente, eles queriam fazer uma versão digitalizada pra colocar o Van Damme no próprio jogo. Só que ele tava negociando com outro estúdio e a coisa acabou não fechando, não rolou muito. E o jogo do outro estúdio também nunca saiu. Como eles não conseguiram fechar com Jean-Claude Van Damme, eles falaram que iam fazer um jogo de luta. Mas fizeram um jogo com uma certa inspiração nele, né? Porque o primeiro personagem de Mortal Kombat foi o Johnny Cage. Que se você parar pra pensar, J.C. Johnny Cage, Jean-Claude, Jean-Claude. Entendeu? É inspirado nele. Aquele golpe lá nas partes baixas que o Johnny Cage tem, sabe? Que tem um espacate. Foi inspirado num golpe do filme O Grande Dragão Branco. Eu não sei se você lembra. Mas o que eu acho que eles não pensavam é que o Johnny Cage, o primeiro personagem que eles fizeram, ia ser uma grandissíssima de uma dor de cabeça. É claro que nessa época já tinha jogo de luta. Por exemplo, Street Fighter 2, que foi um grande sucesso. Mas o Mortal Kombat vinha com uma coisa nova, uma tecnologia superior, que era a tecnologia de motion picture. Basicamente, a ideia deles era. A coisa mais real que a gente pode fazer pro videogame é colocar pessoas de verdade dentro do videogame. Então eles gravavam os atores fazendo movimentos reais, os golpes, digitalizavam isso com as filmagens, transformavam em pixels e colocavam dentro do jogo. E todos esses atores que eles usavam muitas vezes eram todos artistas marciais, cada um bom na sua área de uma determinada forma. Muitos foram contratados, mas tinha um destaque, que era o Daniel Pessina. O Daniel Pessina é um mestre de artes marciais americano. E no Mortal Kombat 1 e 2, ele faz vários personagens. O Sub-Zero, o Scorpion, o Smoke, o Nobocybot, o Reptile e o Johnny Cage, que ele usa a própria latinha dele pra fazer. O Pessina, como era mais velho, era um pouco mais respeitado, porque a galerinha era bem mais novata, assim, os atores que estavam participando ali. Só que ele sempre estava em todos os ensaios que eles faziam lá pra gravação dos movimentos do Mortal Kombat 2, né? E ele demonstrava um comportamento, vamos dizer assim, proativo. Proativo até demais. Ele dava muitas opiniões sobre movimentos de personagem, sobre como deveriam ser as coisas, mesmo sem ninguém impedir nada, sabe? É aquele o entrão. E ele participava de todas as gravações, todas, todos os outros, porque normalmente o pessoal dá a dica, um pro outro, os atores, mas ele estava em todas, mesmo sem ser chamado. E ele participou de todas as gravações do Mortal Kombat 3, que era o próximo lançamento. Ele dava um pitaco em tudo, em como que era feito o movimento, a velocidade do movimento, como que tinha que ser para o jogo ficar, realiza, tudo, 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 ele colocava um pitaquinho dele. E o mais importante, sem nenhuma solicitação. E os próprios atores começaram a reclamar com os donos do projeto, né? O Ed Boon e o John Tobias. Fala assim, então, ele tá meio que, né, meio chato, assim, ele fica falando uns negócios com a gente e tal. E os dois falam assim, não, pode deixar, que a gente vai dar uma conversada com ele, isso não vai se repetir, tudo mais. Porque ele até se passando por coreógrafo do negócio, tava. E aquele negócio, quando o dono do projeto vai lá, conversa com você, pede, porque os seus colegas estão um pouco incomodados, você muda bastante do seu jeito, né? É, é a coisa que acontece normalmente. Será mesmo? Em 1994, o Daniel Pessina procurou uma das revistas mais influentes do mercado do videogame naquela época, que se chamava The Ultimate Game Magazine. Nisso, ele liderou uma entrevista com vários de seus colegas, sem nenhuma autorização da Midway, que era a empresa dona do projeto, que pagava o salário de todo mundo. Isso em abril, na edição de número 63 da revista. Tanto que na matéria, ele é chamado de líder não oficial da comitiva de Mortal Kombat. Olha só esse cara. E também disse que ele era o coreógrafo oficial de Mortal Kombat. Nessa entrevista, ele liberou tudo. Ele mostrou fotos que ele não podia mostrar, fotos que nem ele tinha tirado. Falou sobre a produção, passou pros fãs os contatos da Midway pra que eles entrassem em contato. Ele tava liberando várias mídias que eram de segredo de estado da Midway. Ele tava fazendo, jogando todos os segredos no ventilador. E na realidade, ele se comportava como um super importante. Mas ele era contratado como se fosse um freelancer da Midway. Ele só tinha que ir lá e atuar, fazer os personagens dele de boas. Meu nome é Daniel Pesina. Eu jogava Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion. E também o personagem do Bonas, Reptile. Eu tenho um Black Mountain Judo. Também tenho um Black Sash em Kung Fu, Seven Star Print Mantis. E também um Black Sash em Wushu. Uma coisa que ele disse também é que ele tinha pelo menos um movimento criado que foi usado no jogo pra cada personagem que tava no Mortal Kombat. Você achar o porco, né? E diz ele que tinha um personagem bônus que não saiu do papel, que foi criado por um amigo dele, mas que nunca viu a luz do dia. Ou seja, também não tinha fonte. Times New Rumor. E a Midway tinha uma relação de trabalho bem definida. Eles eram contratados pra atuar nos jogos de Mortal Kombat. E eles também eram pagos por hora pras apresentações ao vivo que eles faziam em feiras. Porque nesse ano, pra promover, tiveram várias. Ou seja, eles eram pagos por hora, mas ele tinha poder zero. Só que eu contei pra vocês que o Daniel era mais velho. Ele influenciava muito os outros participantes, os outros atores. E ele começou a dar uma conversada aqui, uma conversada ali. Foi jogando um melzinho, falando assim, esse pessoal tá ganhando dinheiro com esses videogames, né? Uhum, é verdade. E os atores meio que se juntaram porque eles estavam vendo que os jogos estavam sendo lançados pros consoles domésticos e eles queriam participação nos lucros dos jogos. Porque eles se sentiam co-autores dos jogos. E eles foram falar isso diretamente com o Boom e o Tobias. Só que os dois, eles são criadores do jogo e tal, mas quem mandava mesmo era a Midian, que era quem tava em cima desse guarda-chuva de emoções. A Midian olhou aqui e falou assim, bom, eu não vejo por que eles estão achando isso, sendo que é uma obra original e tal, mas vamos fazer o seguinte, eu até acato que a gente possa fazer uma melhora aí e fizeram um novo contrato pra melhorar os honorários de todo mundo que tava trabalhando naquele projeto. E isso foi apresentado, inclusive, numa reunião que eles chamaram todo mundo pra participar. Mas só que o Daniel olhou o contrato e não quis assinar. Aí nós tínhamos uma grande questão. Por quê? O Daniel não queria assinar. As outras pessoas, também, seguindo os mandamentos dele, não queriam assinar também. Mas se você não assina, você fica meio indisposto ali com a Midian, que é a dona dos direitos, que tá com um projeto muito grande, talvez você perca oportunidades, você fique mal falado no mercado. Mas eles resolveram arriscar. E o que tava por vir é impressionante. Mas só que a coisa ia acabar meio estranha. Mas a gente tem que começar primeiro sobre um processo que se iniciou antes disso tudo, que era do Hong Sung Pak. Você sabe quem que é esse cara? Ele era o Liu Kang no jogo. Mas só que, ao contrário dos outros, ele já era meio famoso no mercado. Por quê? Ele foi dublê do Rafael na Sartarugas Ninja naquele filme dos anos 90, que era O Segredo de Uzi, de 1991. Olha só o que esse cara alegou. Segundo o Hong Pak, ele falou que os movimentos que ele fazia no jogo eram autorais, que só ele conseguia fazer aqueles movimentos, e a produtora tava se aproveitando dessa habilidade dele pra lucrar em cima. E isso tudo, eu tô falando, é um julgamento sério, foi levado pra tribunal. Mas só que, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise de vídeo pra ver se alguém poderia recriar os movimentos que ele tava fazendo, ou era uma coisa única mesmo e só ele conseguia fazer esse tipo de movimento. Imagina isso num tribunal. O cara passando na televisão do Mortal Kombat. Isso é muito bom. Só que ficou meio estranho, porque todas as gravações que ele passava, tinha um grande problema, que era a aterrissagem. Ele dava um chute cabuloso lá, só que toda vez que ele ia cair no chão, ele dava uma manquitolada, ele não conseguia cair direito. E eles provaram por A mais B que todos os movimentos do jogo foram corrigidos digitalmente com a aterrissagem editada. Não era a aterrissagem certa, não era um movimento só. Era uma montagem de eventos. Só que eles analisaram, e a mídia falou assim, mas esse cara aí é meio famosinho, sabe? E pode dar um problema pra gente. No final das contas, eles fecharam acordo. Mas ele também nunca mais viu Mortal Kombat na vida, né? Ele ó, foi embora. Agora que chegam os outros atores, que também abriram um processo contra a Midway. Quer dizer, não só contra a Midway. Eles abriram um processo contra a WMS Industries, a Williams, a Aklai Entertainment, a Nintendo, a Sega, com todo mundo. Por quê? Porque eles estavam de olho no dinheiro dos consoles. Porque eles falavam que a gente fechou um acordo pra que isso fosse veiculado nas máquinas de fliperama. Mas a gente não autorizou que nada nosso fosse usado nos videogames. Que era o que tava dando bastante dinheiro. E eles ainda falaram mais. Que, na verdade, eles só tinham assinado o contrato porque a Midway supostamente só ia usar a imagem deles em poucas máquinas de fliperama. E a Midway, por acaso, tem que ter limite pra fazer o fliperama deles, gente? Por causa da imagem dos outros? Eles falavam que atrelar a imagem deles ao jogo que ia ser distribuído em outras plataformas seria ruim pra eles. Na verdade, porque eles não estavam ganhando dinheiro por isso. Entendeu? Aí, eu queria só dar um parabéns à justiça americana porque isso aqui, pra mim, foi a melhor solução que eles fizeram. Sabe o que eles resolveram fazer? Eles pensaram assim, beleza, se você tá falando que a sua imagem valoriza o jogo, é a propriedade intelectual, é que vocês são co-autores do jogo, vamos fazer um teste. Eles chamaram o Daniel Pessina e falaram o seguinte, vamos ver se você era famoso antes do Mortal Kombat e se essa imagem agregou alguma coisa pro projeto. Eles pegaram 306 pessoas que tinham a ver do universo consumidor, mostraram a foto do Daniel do lado do Johnny Cage pra ver se alguém fazia associação de quem que era essa pessoa. Você acredita que 18 pessoas fizeram uma certa associação e só uma pessoa reconheceu? Ai, essa vergonha, ele não precisava passar. Nossa, de jeito nenhum que precisava, Jesus toma conta. Ou seja, eles atestaram em tribunal, mais uma vez, com uma fita de superintendente e uma televisão que qualquer pessoa poderia ser o Johnny Cage que ninguém tava nem aí pra isso. E sabe aquela coisa que eu falei sobre as máquinas terem um limite de produção? O Ed Boon disse que ninguém chegou a perguntar pra ele se existia esse tipo de acordo, que na verdade foi só falado pelo Daniel Pecinda na cabeça de todo mundo, mas ninguém checou as fontes, que eram eles. E além de tudo, o Daniel não tinha provas pra mostrar sobre esse tipo de acordo. Qual que foi a decisão no final das contas? O tribunal decidiu que que os jogos de videogame caseiros são só adaptações do que já tá pronto ali no fliperama. É só uma adaptação e segundo a Lei de Direitos Autorais de 1976 dos Estados Unidos, a empresa que tem uma propriedade intelectual e criativa ela pode ter total direito de fazer o que quiser com aquilo lá sem nenhum tipo de restrição. É como se você criasse um negócio e tivesse que dar satisfação pra alguém. É como se, por exemplo, o Batman do Michael Keaton o Michael Keaton fosse não, agora eu fiz o Batman, eu sou o criador do Batman. É a mesma coisa, não faz sentido nenhum. E Mortal Kombat 2 tava em vários videogames. no Game Gear, no Mega Drive, no Super Nintendo, no Game Boy, no 32X, no Amiga, no Master System, no MS-DOS, no Sega Saturn e no Playstation 1. Ele tava de oi nesse dinheiro, viu? Porque era muito dinheiro. Na verdade mesmo, nem os criadores do jogo tinham direito sobre isso, porque a dona do negócio todo que tinha o projeto era a Midway. E na gravação de captura de movimento, toda hora aparecia os dois criadores do jogo dando instruções, mostrando o que tinha que fazer, fazendo de tudo. Ou seja, o argumento desses atores caiu totalmente por terra. Basicamente, eles só executavam o que os criadores queriam, o que eles precisavam pra fazer a programação do jogo e vestiam as roupas que eles eram instruídos a vestir. Só. Só. Não tem mais nada. E claro, que depois que eles perderam essa ação, todo mundo, ó, foi demitido. E é por isso que vários personagens foram trocados. Mas depois disso, o negócio ainda continua. Porque depois de desligado do projeto do Mortal Kombat, o Daniel Pessina até fez uma... Sabe, foi afrontoso o rapaz. Ele começou a fazer um comercial pra um jogo que se chamava Bloodstorm, que ele tava vestido de Johnny Cage, falando que o Johnny Cage tava aproveitando esse novo jogo. É um... Esse cara... É danado, né? Fora que ele também teve um envolvimento com outro projeto que nunca saiu do papel, mas que se chamava Tatus Assassins, que basicamente era um jogo de luta igualzinho Mortal Kombat, com a mesma tecnologia, só que bem feio, e todos os guerreiros eles eram tatuados, tinham uma tatuagem. Eu não preciso falar que não deu muito certo mesmo, né? Por motivos óbvios. Depois que esse processo todo acabou, o Daniel, ele continuou forçando essa proximidade, dizendo que ele tinha feito várias coisas dentro do projeto, que ele era um co-criador, ele continuou afirmando isso a vida inteira. Toda entrevista que ele vai hoje em dia, ele dá um jeito de falar sobre isso. E ele tem várias versões que ele costuma contar, né? A que ele mais conta é que ele estava conversando lá com o John Tobias um dia e teve a ideia do Mortal Kombat junto com ele e apresentou pro Ed Boon, que era chefe da Midway. Diz que, sabe quando você ouve uma ideia mas não dá o ok, mas também não fala que não, sabe? E meio que deu o segmento no projeto, meio que, sabe? Ah, legal. Roubou a ideia. Primeiro que não era verdade, porque os dois eram funcionários da Midway. ele não tinha gerência, ele não era chefe de ninguém, não tinha isso. E eles tiveram essa ideia bem antes de envolver qualquer ator. Tanto é que o primeiro personagem criado foi o Johnny Cage, foi o primeiro personagem filmado, e nessa filmagem tem as vozes deles dando instruções pra ele. Então, assim, ele é meio doidão, esse cara. Tô doidona, tô doidona. E tem outra coisa, ele fala de pé junto que essa história é verdade, mas ele não apresentou isso no tribunal naquela época, não. O que será, né? Dava ali fácil pra mostrar umas provas. É verdade. Mas vamos ver quem que processou, né, e quais atores foram substituídos. A antiga atriz da Sônia processou, entrou no bolo e foi cortada. E foi substituída pela Carrie Hoskins. A Kitana, Milena, Jade eram a mesma pessoa. E foi substituída pela Beck Gable. O Liu Kang foi substituído pelo novo ator Eddie Wong. Os Ninjas, que eram todos, o Daniel Pessina, foi substituído pelo Sal de Vita. E o Johnny Cage nem no jogo ficou. Eu acho que esse cara um pouco nervoso com essa história aí. O irmão do Sub-Zero, que é o Sub-Zero sem máscara, com aquela marca vermelha, foi feito pelo John Turk, que também fez o novo Shang Tsung, que, diga-se de passagem, pra mim, o Mortal Kombat 3, o design, é o melhor que eles já tiveram. Mas ao longo do tempo, ele contou essa história, que tinha tanta coisa pra desmentir, vamos fazer uma lista aqui de coisas absurdas que ele falou. Primeiro, ele falou que, sabe aquele movimento do Get Over Here? Ele falou que ele que inventou. Ah, porque fui eu que inventei esse negócio. Sendo que o Ed Boon soltou um vídeo exclusivo mostrando ele ensinando como que seria feito o movimento do Scorpion. E a voz, inclusive, é dele. Também falou que o Ed Boon só tava lá a partir do quarto personagem, da gravação do quarto personagem, sendo que a gente, na gravação original, ouve as vozes e as instruções desde o primeiro, que era o Johnny Cage. Diz ele que ele que deu ideia daquelas marcações no chão ali pra mostrar e tal, sendo que a gente tem vídeo mostrando o pessoal fazendo isso. Ele reclamava até que não tinha colchão e nem tapete pra fazer os movimentos lá na midway, coisa que tem na gravação também. E ele falava que até o pai do Boon falava que não ia emprestar a câmera pra eles fazerem as gravações, sendo que eles faziam tudo na midway e era um estúdio gigantesco, não tinha esse negócio de pedir pro pai, pra mãe, não existia isso. E ele jura de pé junto que o Scorpion e Sub-Zero eram ideias dele, mas que não faziam parte do arco lá da história, então por isso, ele inventava muita coisa. E eu acho que nesse ponto do vídeo, eu acho que a gente nunca ia esperar que o próprio Johnny Cage quase acabou com o Mortal Kombat, querendo processar porque ficou com o olho grande. Mas ainda bem que isso tudo foi superado e Mortal Kombat deu vários frutos e vários jogos que eu só queria falar aqui que eu gosto bastante, acho que vocês gostam também. Ah, e uma notícia muito interessante é que foi lançado o Mortal Kombat 1 e o mais legal é que o projeto de pôr o Jean-Claude Van Damme como o Johnny Cage finalmente aconteceu todos esses anos depois. Essa é a hora que nós ganhamos a loteria e o ganhamos e nós realmente temos a sua voz e ele vai ser o personagem do Johnny Cage e como você disse é o momento absoluto full circle que nós tivemos. Eu finalmente encontrei no Hollywood Boulevard Johnny. Os fãs me amam. Você sabe o que eles pagarem para selfie? Mas essa foi a história do Johnny Cage que quase conseguiu detonar com a franquia Mortal Kombat. Eu queria até perguntar para vocês porque eu gosto muito de Mortal Kombat e eu queria fazer um vídeo explicando toda a história da série que é muito confusa que agora é o que? Vem o que? O que aconteceu? Se vocês têm vontade de assistir esse vídeo me fala o que eu estou doido para fazer. Se vocês têm alguma sugestão também sobre o universo Mortal Kombat põe aqui nos comentários que eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. Bom, meus amigos é isso eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e se você gostou apoia deixa o seu like se inscreve no canal porque nós vamos precisar bastante hein daqui pra frente o seu apoio é muito importante para o Nerd Show. Bom, vou ficando por aqui mas toda semana eu volto com mais uma história quentinha fresquinha crocante para vocês então adeus